E no vídeo de hoje eu vou ter que conseguir adivinhar quem é a verdadeira Belinha em 6 opções diferentes Mas eu vou precisar da ajuda de vocês aí de casa, então já coloquem nos comentários Quem é a Belinha? Número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 Vamos começar com o primeiro desafio E nesse primeiro desafio eu vou ter que sentir o cheiro Eu acho que vai ser muito fácil, afinal eu acho que eu reconheço o cheiro da minha filha de longe Vamos ver aqui o cheiro Um cheiro meio doce Suspeito, muito suspeito Pode vir o número 2 Nunca senti esse cheiro na vida, provavelmente a Belinha não Não consigo sentir mais cheiros Acho que eu já cheirei tanta gente que o cheiro agora não existe mais Começou a dificultar, não senti cheiro nenhum Número 3 Número 4 já está ao meu lado Número 4 também não é Belinha, eu tenho certeza Então vamos para o número 5, que é o antepenúltimo Quer dizer, o penúltimo na verdade, são 6 números e... Cadê? Muito cheiroso, mas não sei se é a Belinha, tenho minhas dúvidas E o número 6... Tomou um banho de perfume Com certeza o número 6 é o que mais está cheiroso, mas eu acho que isso foi para me confundir Está muito mais difícil do que aparentava, pessoal Bom, realmente foi muito difícil, gente Parece fácil, mas quando chega aqui é difícil Mas eu estou em dúvida entre o número 2 e o número 4 Para eliminar que não é a Belinha Eu vou eliminar o número 4 Número 4... Você não é a Belinha Posso tirar a venda para descobrir quem é o número 4? Estou com medo do número 4 ser a Belinha, mas eu acho que não é E o número 4 é... A bandinha! Bom, eu sabia que não era a Belinha, pelo menos isso Agora eu já posso ir embora? Pode, então, tchau Bom, continuo no jogo, mas o próximo desafio é ainda mais sinistro Vocês sabem que a Belinha é muito famosa por mandar um beijo e um coraçãozinho para você Então, o próximo desafio eu vou ter que adivinhar quem é a Belinha apenas olhando o coraçãozinho em desenho Pessoal, eu vou precisar muito da ajuda de todos vocês nesse desafio Porque esse é bem difícil Vocês que já viram vários desafios de desenho sabem como são os traços da Belinha Esse aqui é o do número 1 Eu achei que não é o da Belinha Embora tenha tentado me confundir, fazendo um coração um pouco desigual Não é o da Belinha 2 Esse aqui também está rápido demais Não acho que a Belinha foi tão rápida assim para desenhar esse traço O 3 Não sou capaz de opinar O 3 sempre me confunde, gente Não tinha cheiro E agora eu não sei dizer se é a Belinha ou não é o 3 O 5 Eu confesso que estou bem tentada Eu acredito que o 5 pode ser a Belinha Eu acredito Mas também não tenho certeza ainda O 6 O 6 O que dizer do 6? Não sei o que dizer do 6 Eu estou bem confusa Esses desenhos estão todos muito parecidos Mas Eu já tenho uma pessoa para eliminar Vamos lá para a nossa sala de eliminação Tendo em vista todos os desenhos que eu vi E com a ajuda de vocês que colocaram aí nos comentários E lembrando também do desafio passado Que foi o do cheiro Fazendo toda uma junção Eu vou eliminar O número 2 Eu acho que o número 2 Não é a Belinha Então Número 2 eliminado Hora de descobrir Quem é É a Nid Caraca, eu eliminei de cara a Dupla A Vandinha e a Nid Desculpa, Nid Mas o seu desenho não estava nada a ver com o da Belinha Ai, eu tentei Mas foi muito difícil Eu acho que você fez o coração rápido demais Mas a Belinha é um pouco mais detalhista É, Lua Você adivinhou Muito rápido E também pelo cheiro Logo na primeira rodada eu estava em dúvida Entre o 2 e o 4 E aí o seu desenho só confirmou que você não era a Belinha Foi quase, pessoal Na próxima eu vou ser melhor Obrigada, Nid E agora vamos para o próximo desafio Será que eu vou conseguir, pessoal? Mas eu acho que eu estou me dando bem E você está me ajudando E no próximo desafio eu vou ter que descobrir Quem é a Belinha pelo abraço E isso eu acho que vai facilitar um pouco as coisas para mim Com certeza eu vou saber qual é o abraço da minha filha Então pode ouvir o número 1 O número 2 foi eliminado E por isso estamos com o número 3 Número 4 eliminado Temos o próximo Que é o número 5 Depois do número 5 Só nos resta o número 6 Vamos lá, vamos lá Nossa, muito pesado o abraço do número 6 também Então Eu tenho que ficar nervosa Porque faltam poucos números E eu não posso errar, né, pessoal? Eu vou eliminar o número 1 Número 1 Você não é a Belinha E vamos lá Eu sabia que não era a Belinha Claro, você achou mesmo que eu ia lhe dar um abraço forte? Eu hein Foi o abraço mais sensual que eu já ganhei na minha vida Por isso não era o abraço da Belinha Porque foi falso Pelo menos eu consegui eliminar Gente, como eu não eliminei a Lady Joker antes? Bom, enfim, ela tentou me confundir Mas agora faltam apenas 3 pessoas O número 3, o número 5 e o número 6 E um desses números é a Belinha Quem vocês acham que é a Belinha, pessoal? Coloquem nos comentários pra me ajudar Eu já tenho mais ou menos a minha ideia de quem seja Mas acho que o próximo desafio vai me ajudar a acertar de vez Na próxima rodada, cada um dos participantes que ainda está no jogo Escolheram um brinquedo E olha só, o número 3 escolheu esse brinquedo O número 5 escolheu esse brinquedo E o número 6 escolheu esse brinquedo E isso me confundiu bastante Bastante mesmo Mas... Tendo em vista todos os brinquedos que nós temos aqui Eu vou dar o meu veredito para eliminar O próximo participante Eu acho que vocês, inscritos, que são muito inteligentes Já sacaram, assim como eu Que... O número 3 não é a Belinha E eu acho que vocês já sabem quem é Assim como eu É a hora da verdade Eu estou bem junto com vocês e é... Tcharam! Amor, gostou da surpresa? Com certeza, eu já sabia Na verdade não era surpresa A Belinha não ia escolher o Batman É, né, foi bem previsível, né Batgirl, Batman Na hora eu já me liguei E o desenho também entregou muito Porque o coração do número 3 Foi o mais perfeccionista E a Batgirl desenha muito bem Então, Batgirl, eu já sabia que era você Ou o Joker E o último desafio vai ser um beijo no rosto Mas, como os participantes estão encapuzados Eu acho que vai ser bem difícil acertar quem é a Belinha Apenas pelo beijo no rosto Mas, vamos tentar Participante número 5 pode dar o beijinho Poxa, foi um beijão, na verdade Interessante Participante número 6 Pode dar o seu beijinho Gente, depois dessa prova Que eu achei que ia ser a mais difícil Na verdade foi a mais fácil Não me restam dúvidas Eu já sei quem é a verdadeira Belinha E eu vou eliminar o número 5 Porque a verdadeira Belinha É a número 6 Vocês concordam comigo? Bota aí nos comentários que eu quero ver quem é de mim Chegou a hora da verdade Vamos ver quem é o número 5 Gente, foi muito fácil Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Capitão América Então, com certeza, eu escolheria ele É, Bia, isso te entregou um pouco O mais então Número 6 Sim Eu acerquei Mas, Bia, se você não tivesse colocado Capitão América Eu também teria acertado Porque o beijinho da Belinha no final foi inconfundível Eu ia acertar com certeza E é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta Quem vocês querem que seja a próxima pessoa A gente adivinhar quem é E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias De segunda a sexta De 5h45 da tarde E sábado e domingo às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau No vídeo de hoje A Belinha vai ter que descobrir Quem é a sua verdadeira mãe Através de vários desafios E temos aqui Número 1 Arlequina Número 2 Lua Verdadeira mãe Número 3 Vendinha Número 4 Lady Joker E número 5 Penny Será que a Belinha vai conseguir Descobrir quem é a verdadeira mãe? Vamos lá ver Bom, gente Eu vou escolher aqui Um item Pra cada fileirinha, tá? Vamos ver o que é que será que a Bela escolheria Vou pegar a minha caixinha E primeiro vamos começar por aqui Pelos refrigerantes Será que é a Coca-Cola? Eu vou colocar a Coca-Cola Vamos para o próximo Qual será que ela escolheria desses, hein? Vou pegar esse aqui E desses aqui Vamos ver Eu vejo muito a Bela com medo desse aqui Eu acho que é desse Eu vou pegar desse Chocolate Eu vou pegar desse aqui Bom, minha cesta já tá pronta Agora é torcer pra aquela escolha Esses aqui, né? Vamos lá Bom, eu tenho certeza que a Belinha vai acertar que eu sou a verdadeira mãe dela Porque eu conheço os gostos dela como ninguém, não é verdade? E esse desafio vai ser muito fácil pra mim Bom, salgadinho Com certeza Chocolate Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza E o Fini Com certeza Vamos ver Vamos ver se ela vai me eliminar Não é possível, gente Eu peguei tudo que ela mais gosta Com certeza Agora eu vou pegar os itens aqui Eu acho que eu vou pegar realmente o que ela gosta Eu quero que ela pense que é com a mãe dela Vou pegar esse aqui Eu acho que a Belinha não gosta de chocolate Mas Vou pegar Esse aqui Não Vou pegar essa planta E de doce Esse aqui Então foi isso Eu acho que ela vai achar Com certeza Que eu sou a lua Bom O que eu sei É que a Julia gosta muito de Fini Mas eu não sei exatamente Qual desses é o favorito dela E ela também gosta muito disso aqui Salgadinho Mas essa é fácil Ela ama Pringles Então com certeza Vai ter Pringles aqui O Fini, pessoal Eu acho que Eu tô muito na dúvida entre dois Que é esse daqui E esse daqui Que é Banana O que ela realmente gosta Ela não tá mais aqui Eu acho que as candidatas Já devem ter pedido Todo mundo gosta Agora a bebida Fanta uva Fanta normal Feds Refri O suquinho azul Eu vou Dois mil anos depois Eu vou de Fanta uva Porque é roxo Combina comigo Meu número é o cinco E agora eu vou ver qual é As coisas preferidas da pirralha Salgadinho Eu acho que é Pringles original Deixa eu ver mais Chocolate 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 Esse aqui Deixa eu ver mais Vamos pra refrigerante Refrigerante Eu vou colocar Uma peça E aqui Dentadura Prontinho Eu acho que esses são os preferidos Dessa Beli então está aí O mercado Que as pessoas Do número um Do número dois Do número três Do número quatro Do número cinco Fizeram com as coisas Que acha que você Gosta E aí Bela Qual desses números Não é a sua mãe E por quê Gente Eu acho que esse aqui Não foi a mamãe que fez Porque ela sabe Que eu não gosto Dessa frantos aqui Gente Eu não gosto Dessa frantos Eu só gosto Da tradicional Da comum Essa aqui eu não gosto Bom O Fini Eu adoro Mas eu só gosto Do azulzinho Com vermelho Esse chocolate Gente É Meu chocolate Meu chocolate de parra Assim Favorito Eu amo ele Esse é meu favorito De mamãe Eu também Adoro Coca-Cola É meu segundo Refrigerante Favorito Já O segundo Meu Fini Favorito É o beijinho Meu chocolate Favorito Não Barra Assim É esse Meu refrigerante Favorito Esse aqui E meu sagadinho Favorito É esse aqui Gente Então pode ser Que seja mamãe Mas talvez As coisas foram Fiz gotando E a pessoa Teve que botar Por exemplo Esse filho Por exemplo Esse sabadinho Essa também Esse seu chocolate Então a gente tem que Pechar direitinho Tá bom Já o número 3 Esse aqui É meu É Não é meu segundo Mas também Eu gosto muito desse Fota Guaraná Também Adoro Esse aqui é meu Segundo Fini favorito Não Quinto Fini favorito Nossa E esse aqui Gente Eu amo Mas o que eu Menos gosto É esse aqui Eu também gosto Muito Número 4 Também gostei Muito dele Só tem uma coisa Que eu não gosto Fanta uva Eu gosto muito O que eu não gosto Né Aqui tem a fanta uva Eu não gosto Eu tô muito Inescisa Mesmo tendo esse Que eu não gosto Eu tô muito Inescida mesmo Gente Já comenta aqui Embaixo Qual que você Eliminaria Porque eu tô Muito curiosa Pra saber Bom gente Esse aqui Eu tenho certeza Que eu não Vou eliminar Esse aqui Esse aqui Também não Gente Tá muito difícil Eu não sei Tá gente Se vocês querem Menina de boa sorte Já deixa o seu Lolic Gente Porque Eu não sei Gente Eu não sei Imagina se eu errar De primeira Não Aí vai ser Um outro Azar Né Gente Eu vou eliminar Eu acho que O número 5 Eu vou eliminar O número 5 E agora Vamos revelar Quem é o número 5 Pode entrar Número 5 É Belo O número 5 Não era sua mãe Era a Penny Você acertou Eu também não sou Obrigada a saber Do que é que você gosta Tá bom Penny Eu posso levar as coisas Não Penny É a mesma coisa De falar Pode Penny Mas bom Vamos agora Para a segunda Rodada E nessa segunda Rodada Cada participante Escolheu o presente Que acha Que a Belinha Gostaria De receber E vamos ver Quem será A eliminada Da vez Quem será Que conhece Mais Ou melhor Que conhece Menos A Belinha Eu contei uma coisa Que eu tenho certeza Que ela vai amar Eu tenho certeza Que a Belinha Também vai amar Esse presente Eu também Eu acho que ela vai gostar Do meu E eu peguei Essa embalagem Colorida Para despistar E o meu Com certeza Ela vai amar Mais do que todo mundo Porque todo mundo Gostaria de receber Isso aqui Eu não Vamos descobrir E vamos lá Bela Através dos presentes Agora Você vai ter que eliminar Quem você acha Que não é a sua mãe Que não é É Que não é a sua mãe Então vamos lá Esse aqui é o presente Do número 1 Então vamos abrir Vai lá Bela Confesso que nem eu Não sei o que tem Em cada presente Gente Gente Todos os presentes São meus né Sim sim São presentes seus Cada pessoa comprou O que achou Que você ia gostar Gente Esse presente É muito bom Mostra aqui Deixa eu ver É uma escova Giratória Não é giratória Mas é uma escova Que deixa o cabelo Seca o cabelo É como se fosse uma escova Que faz escova É Tipo um secador Mas Vai em uma só E ainda faz escova No cabelo Nossa Muito legal Você gostou? Muito útil Eu amei Gente Esse aqui é o presente Do número 2 Então vamos lá Vamos ver Uau É um guete de slime Gente Uau Que legal Ai gente Eu gostei Eu gostaria De ganhar isso Eu gostei Não só gostaria Como ganhou É Vai fazer Muito slime Vou Agora vamos para O presente De número 3 Olha Muita coisa Presente De número 3 Vamos ver Eu acho que eu já estou reconhecendo essa caixa Ai gente O que será? Quem sabe Deixa ai nos comentários É a sandália da Beliga Rocha com Vinte E tem um cheirinho muito bom Você já tinha essa? Já Mais uma a mais Né? E tem um cheirinho muito bom Gente Eu gostei Vamos abrir Para a gente Tá ao contrário De número Quatro Vamos ver Tá difícil Gente É um iPhone Uau Uau Eu sei Não gostei Não gostei Não gostei Mas você já tem um também Já Então olha só Aqui estão todos os presentes Do número 1 Do número 2 Do número 3 E do número 4 Bela Quem você vai eliminar? Quem? Não é a sua mãe Bom gente Eu vou eliminar O número 3 Espera ai O número 3 é o que presente? A sandália da Belinha Bom Mas Belinha Por que você vai eliminar O número 3 Se não que você ganhou Uma sandália da Belinha? Que é a sua sandália Por que gente? Por que? Todo mundo Todos os vilões Todo mundo aqui Sabe que eu já tenho Uma sandália roxa com glitter E não é a minha numeração Deixa eu ver Que numeração é essa? 33 34 A sandália da Belinha Que eu calço É 31 32 E com certeza gente A minha mãe sabe Que número de sapato Eu calço Né gente? Não é possível Então eu vou eliminar O número 3 Então vamos ver Quem é O número 3 Se você acertou Número 3 Pode entrar Ih Vandinha Eu não entendi Você não gostaria De ganhar O sandália da Belinha É porque Ó Belinha Essa não é a minha numeração Ah Ih Eu já tenho essa sandália E agora Belinha Você vai ter que Eliminar alguém Que você acha Que não é sua mãe Pela dancinha Vamos colocar aí na tela Para o pessoal de casa Ver também E pode começar Vendo o vídeo Da número 1 E aí Bela Você já viu Da número 1 Já E o que você achou É gente Pode sim Ser a minha mãe Porque É Quando ela faz Isso aqui Aqui Ela não faz com a mão inteira Ela faz assim Hum Eu acho que pode ser Então vamos agora Para o número 2 Gente Agora vamos falar De número 2 Hum Interessante E aí A do número É 2 Também faz aquele jeito Eu não vi jeito Se é a número 1 Faz aquele jeito Gente Eu tenho que pensar Nas outras também Na primeira Eu gostava de tudo Que era o meu favorito De tudo É a número 2 Essa aqui Eu também acho Que pode ser a número 2 Que é a número 2 E Qual foi a outra mesmo Foi a Dos presentes Dos presentes Que a número 2 Foi a slime É gente É Então vamos agora Agora vai para a número 3 4 4 Isso Vamos lá Número 4 Bela Vamos colocar aí na tela Também no pessoal de casa Essa parece a Lady Joker Por que você acha Que essa parece a Lady Joker Eu não sei Mas parece a Lady Joker Eu vou eliminar a número 4 Por que você acha Que a dancinha Parece a da Lady Joker É Então vamos chamar A número 4 E ver se você Acertou Número 4 Pode entrar Eu não acredito Olha Eu quis imitar direitinho A sua mãe Eu achei que ficou Assim uma imitação Muito boa Ai gente Eu faço isso Lady Joker Eu acho que não ficou Nada boa Porque assim que a Belinha Viu você dançando Ela falou Na lata Parece a Lady Joker Ai não acredito Ou Mas eu acho que você Não vai acertar Quem é a sua mãe Vamos lá Próxima rodada E última rodada E agora Bela Você vai ter que adivinhar Quem não é a sua mãe Através do abraço Então vamos lá Número 1 Pode abraçar a Belinha A Belinha fica quietinha Só quem vai abraçar É a número 1 Ai Ok E aí O que você achou Desse abraço É um pouco forte Né É Forte E eu acho Que não tão forte Assim Acho que a mamãe Não veria o abraço Tão forte Assim E assim Então vamos ver Vamos ver Vamos chamar agora Número 2 Número 2 Não pode E aí Bela Espera um momentinho Você já sabe Quem é e quem não é A sua mãe Já Então Bela Agora você vai ter que dizer Pode tirar a venda Ajeita os cabelos Agora Bela Você vai ter que dizer Quem Você acha Que é A sua mãe Não pode nem Desenrolar Eu acho que é O número 2 Número 2 Tem certeza Posso chamar o número 2 aqui? Pode Então tá Fecha aí o olho Que agora eu vou Chamar número 1 E número 2 E Bela Pode Tirar a venda E Qual é o lado do número 2? A direita e a esquerda? Esquerda Então vou pular o número 1 Ela acertou? Acertou É E ela desconfiou Desde o primeiro desafio Sério? Uau Bela Você é muito boa Em reconhecer a sua mãe Eu ainda fiquei até o finalzinho É Quer dizer que você É a segunda que mais conhece a Belinha Então é isso gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado A Belinha adivinhou E comenta aqui Outros desafios Que vocês querem que a gente adivinhe Tipo Adivinhem quem é a sua irmã Eu e a Bia Ia ser legal também Então é isso Um beijo E um coraçãozinho Pra vocês Tchau No vídeo de hoje O Coringa vai enfrentar Vários desafios Pra descobrir Qual dessas 6 pessoas É a Arlequina E você aí em casa Precisa ajudá-lo Vamos ver se você adivinha Quem é a Arlequina Junto com ele Olá meus amores do canal da Belinha Tudo bem com vocês Hoje eu estou aqui com o Coringa E aí pessoal E bom Coringa Ainda não descobriu O que vai acontecer hoje É eu estou curioso Então hoje você vai descobrir Quem é a Arlequina Como assim Bom A gente tem 100 suspeitos E eles vão estar Mascarados Mascarados Belinha Você sabia que eu sou um ótimo Detetive Só que Coringa Você vai estar binado Aí você vai ter que adivinhar Quem é a Arlequina E vai ter várias rodadas Diferentes Tá mas Eu continuo sendo um ótimo Detetive Bom pessoal Se vocês acham Que eu vou descobrir Quem é a Arlequina Coloca aí nos comentários E eu quero saber também Se vocês Sabem Quem Desses aqui É a Arlequina Se vocês acham Que é um Coloca aí Dois Três Quatro Cinco Seis Deixa aí nos comentários Que nós Vamos estar de olho Né Belinha Isso mesmo Ah e Coringa Acho que você achar Que não é Arlequina Você vai colocar aqui Porque eles estão eliminados E é que você achar Que é Arlequina Você vai colocar aqui Ah eu gostei dessa brincadeira Bom Coringa A gente vai te mandar E a primeira fase É você tocando no ombro No ombro? No ombro Eu não tô vendo mais nada Então vamos lá É Não é Arlequina Então Coringa Você vai ter que eliminar Uma pessoa Só tocando no ombro dela Sim Agora eu não tô vendo nada Bela Cadê as pessoas? Que olha Parou aqui Ai eu empuxei alguma coisa Ah Que isso tá Coringa Pera aí Isso aqui é o que? O papel é É um ombro Coringa Solta aí Calma Isso aqui ó Isso aqui é um ombro É Tá Tá bom já Já ficou demais Aqui ó Toca Isso ótimo Já tá bom Calma Calma Eu vou me perder desse jeito Agora eu tenho três Número três Número três Eu acho que eu sei que é esse número três Solta Solta Quatro Eu pisei em alguma coisa Quatro Pronto já tá bom Suspeito Cinco Pronto já tá bom Eu acho que eu sei que eu sei também quem é o cinco Três Pronto já tá bom Seis Agora você vai ter que eliminar O número um Dois Três Quatro Um Cinco Seis Eu vou eliminar o número um Um Sim Ok Com toda certeza desse mundo Porque é pra eu falar porque eu tô eliminador Você não pode mais voltar aqui tá bom Tá Ok Então número um pode vir Era um joke né Pode tirar sua máscara Ah eu sabia Eu sabia gente Sabia nada Sabia sim Você não sabia de nada A verdade eu te eliminei Ok número um pode ir Obrigada pela sua partida Era só isso é E bom gente O Coringa está aqui Ele tá meio longe Mas é porque ele tá vendado Então tudo bem E bom Coringa Oi Você está vendado Então você está escutando Não é Estou E eu sei que a voz está vindo daqui Peraí Coringa O que número tá aqui Aonde Minha mão Eu não sei Dez Errou Ok Então Coringa Dois Ô Coringa Oi A próxima fase Você vai ter que adivinhar Pelo beijo da pessoa na mão O beijo na mão Tá É E eu vou te levar lá pra fora Pra você Tá Vamos Bom Coringa As outras pessoas estão aqui nesse lado E bom Você vai ter que colocar a sua mão aqui Vamos lá Cadê? Aqui Número dois Eu não sei se foi a Arlequina Eu senti Sabe Não senti um batom nessa boca E a Arlequina usa um batom Não sei se ela vai estar hoje Mas ela usa Número três Pode vir Gente Gente Eu não sei Dessa vez eu senti mais um rosto Do que Do que um beijo Eu acho que a pessoa encostou Foi tudo na minha mão Todo o rosto na minha mão Não sei Ok Ok Então vamos lá Número quatro Gente Essa pessoa Eu acho que ela não sabe nem onde é que tá a minha mão Porque ela beijou ao lado da minha mão Ok Então número cinco Pode vir Ok Gente Esse eu senti intensidade Esse eu senti uma respiração Antes do beijo Eu senti uma Não sei Não sei Não vou comentar muito Mas assim Foi mais intenso esse eu acho Ok Vamos lá Número seis Gente Não 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 é possível Só se a Arlequina estiver com muita raiva de mim mesmo Ouviu Porque nem encostou Foi assim ó Pá e tchau Gente eu lavei a mão Eu juro que eu lavei a mão Eu hein Acabou Belinha Acabou Vamos lá Vamos lá Esse último aí tá com nada Dois, três, quatro, cinco ou seis Eu quero eliminar Vê só gente Muito difícil Ir pelo beijo na mão Inclusive ninguém deixou maquiagem na minha mão Isso é surpresa Ninguém pode estar de maquiagem Enfim Eu acho que um beijo na mão é muito difícil de saber Sabe É um tiro no escuro Então eu ainda vou pelo primeiro Que é o do ombro Até porque eu acho que não estão trocando os números das pessoas Eu vou eliminar o número dois Eu acho um ombro muito fino pra ser o da Arlequina E o beijo também eu achei um pouco seco Sabe Eu não achei o beijo da Arlequina Eu achei um beijo seco Ah eu acho que eu sei quem é gente Pode tirar a máscara É a Lady Joke Ai eu sabia que você ia me conhecer muito bem Você não iria me confundir com a Arlequina Sim gente O que eu falei do beijo seco Eu acho que eu sei o porquê Vê só A Arlequina Que tá usando um batom daqueles matte Não dá pra você sentir Exatamente E também não sai Já a Arlequina costuma usar mais gloss Porém hoje ela também não tá usando Eu acho Não É não sei Quer dizer não sei Mas tá muito difícil Não é igual Tá muito difícil Mas até agora eu acho que eu tô indo bem Deixa aí nos comentários pessoal O que é que vocês acham Ok São primeiras quatro números né Coringa Quatro números Quatro números Ai nossa Vai ficar cada vez mais difícil É verdade E bom a próxima rodada é um aperto de mão Um aperto de mão Que eu vou dar uma pessoa né É Ok Então vamos lá Pode vir número três É pra eu apertar Não Ok Pode vir número four Pessoal comenta aí embaixo Quem é que eu quero Ai Seja mais delicado Delicada por favor Tá bom Não é assim que você aperta a mão de uma pessoa Pode vir número cinco Gente comenta aqui embaixo Quem é que você acha que é a Alessina Hum Tá todo mundo de lua né Ok Número seis Pode vir Ok Gente eu tenho Você vai ter que eliminar alguém Eu tenho dois números Você vai ter que eliminar um desses quatro Quem você elimina Gente Bem dúvida Teve uma pessoa Olha você pode colocar assim Quem você acha que é a Alessina Você pode colocar mais de um número Tá bom Aí depois eu posso eliminar talvez Isso Pode Ai deixa eu ver É Vê só pessoal A terceira mão Eu achei muito pequena Pra ser da Alessina Assim como a seis Eu achei elas bem pequenas Pra ser da Alessina Não vou mentir É Eu estou entre Quatro A mão da Alessina É também na minha mão Eu estou entre quatro e cinco Pra ser da Alessina E pra eliminar Eu estou entre três e seis Eu acho que eu vou eliminar A A três Ok Três eliminada Vamos lá Vamos lá Número três Eu vou te ajudar Aqui o pouquinho E prontinho Pode abrir o olho Pode abrir o olho E número três Pode tirar essa mão Bia Eu falei que a mão Bia Pega na minha mão A mão está muito pequena Pra ser da Alessina Mas gente A mão da Alessina É igual a minha Porque a gente tem a mesma altura E o coriga está doido Não é não A mão da Alessina É um pouquinho mais grossinha Sabe Está muito fininha Pra ser da Bia Ah Da Alessina É Da Alessina Bom vamos lá Coringa Após metáfora Você vai ter que adivinhar De eliminar uma pessoa Pela massagem nas costas Massagem nas costas Gente Fica cada vez mais difícil Pois é Então vamos lá Eu vou te vingar Ok Vamos lá Número quatro Pode vir Pode fazer a massagem Gente Ok Número seis Tá bom Eu acho que Número cinco Pode vir Eu acho que Eu estou entendendo isso Massagem Rapaz Massagem é uma coisa muito parecida Porém assim Número seis Pode vir Cuidado Cuidado Quase Está perfeito Gente Não Calma Essa última Essa última pessoa Estava vendo o que a quatro Estava fazendo Porque elas fizeram Exatamente igual Exatamente igual Até os gestos E o que Coringa Você quer ganhar quatro Cinco Ou seis Caso Que fica mais difícil Estou muito em dúvida Eu acho Belinha Que A massagem Da Ó Vê só gente Uma coisa que eu tenho Para falar A massagem Da quatro Foi igual A das seis Primeiro eles fizeram Ou foi igual A das cinco Não Foi igual A das seis Primeiro eles fizeram Assim Depois eles fizeram Assim Com os dedos Então Eu não faço a mínima ideia De quem eu vou eliminar Eu vou eliminar o quatro Ou a pessoa Ou a quatro Enfim Vou eliminar o número quatro Ok Coringa Vamos lá Quem você acha Que é a Lerquia Como assim? Quem você acha Do cinco Ou do seis Que é a Lerquia Eu não preciso Ter a última rodada Agora não E de alguma coisa Não Gente Eu não sei É Eu não sei mesmo Eu não sei Vai Chuta Algum Deixa eu tentar lembrar A massagem Do seis Foi igual A do cinco Eu acho Que eu vou chutar O seis Ok O seis É a Lerquia Eu acho Que sim Não sei Ok Então Número quatro Pode vir Então Pode abrir o olho Coringa E o número quatro Vai tirar o mais Ih Você não me conhece Mesmo Hein Coringa Eu não sabia Gente Ok Agora Coringa Você vai ver Qual é o número Sete A Alequina Apertou a minha mão Com muita força Não foi então Não Foi o número cinco Que a pessoa falou Com muita força Foi Ah eu não sei gente Confundi Então Foi o mesmo Então foi o quatro Por isso que eu pensei que não era você E agora Vamos ver quem é o número cinco E seis Tá Vamos começar com o número cinco Número cinco Eu vou tirar a máscara Deu erro Achou que eu era a Alequina Coringa E você que número Eu sou o número cinco Cinco Na verdade Eu acho que era o número seis Seis Foi Achei que era o número seis Então o número seis Pode vir E bom Pode tirar a máscara O número seis E bom Pode abrir o olho Era o meu primo Coringa Era o meu primo Eu não tinha como saber gente Porque a mão dele é bem pequenininha também E vocês lembram que a Bia falou nesse instante Que o tamanho da mão de Bia era o da Alequina Aí quando eu fiquei que era pequenininha Eu peguei e fiz Ah então deve ser da Alequina Porque é pequena igual de Bia Bom Eu ainda estou muito chateada Porque A Belinha vai enfrentar vários desafios Para saber quem é a Vandinha Entre dessas cinco pessoas Será que ela vai conseguir? Será que sim? Será que não? Vamos descobrir Olá meus amores Do canal da Belinha Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Eu vou ter que descobrir Quem é a verdadeira Amandinha Adams E a gente já fez isso Uma vez com o Coringa e a Alequina E o Coringa não acertou Que é a Alequina Mas nesse vídeo Eu tenho certeza Que eu vou acertar Quem é a Amandinha Porque eu sou muito amiga dela Então Vamos lá E o primeiro desafio Que a Belinha Vai ter que passar É O desafio do cheiro Será que ela vai descobrir Quem é a Vandinha A partir do cheiro Será que a Vandinha Cheira bem ou cheira mal Vamos descobrir E você também aí de casa Coloca aqui nos comentários Quem você acha Que é a Vandinha Dentre essas pessoas aí Vamos lá Olha Não deu pra sentir nada Só senti o cheiro De um perfume É bom E é meio estranho E é meio estranho Eu nunca senti Esse cheiro antes Parece que estão colocando Outros cheiros Pra me enganar É um cheiro diferente Hum Esse cheiro não é a Vandinha Já sei de quem é E agora que a Belinha Já sentiu o cheiro de todos Eu espero que ninguém Esteja perdendo É bom Ô Belinha Conta pra gente Quem você acha Que é a Vandinha Bom gente É muito difícil Ver quem é a Vandinha Só pelo cheiro Mas eu tenho Uma coisa Eu acho Que o número 5 Não é a Vandinha Eu acho Que o número 5 É a minha mãe Então eu vou deixar Eliminada E eu acho Que o número 3 Pode ser a Vandinha E o número 1 Eu acho Que esses aqui Pode ser a Vandinha E o primeiro Que eu vou eliminar É o número 5 Vamos lá Vamos lá E Eu sabia Ah mas também é muito fácil Gente Ela é minha filha É lógico que ela ia conhecer O meu cheiro Esse desafio foi meio marmelado Mas tudo bem Acho que os próximos Vão ser mais difíceis Bela Mas eu estou sendo com você Você vai conseguir Quem acha que ela vai conseguir Também Coloca aí nos comentários Hashtag Belinha Porque até agora Você deu super bem E agora vamos para o segundo desafio Que é Aperto de mão Será que a Belinha vai descobrir Ou quem será a Vandinha Só pelo aperto de mão Eu não sei se eu conseguiria não Mas vamos lá É Mas é engraçado Vamos lá Número 3 Número 4 Ok Acabou né Bom Agora que a Belinha já tocou Nas mãos de todos Ô Belinha Quem você vai querer eliminar Fala aqui pra gente Bom gente É muito difícil eliminar alguém Só pelo aperto de mão É Comenta aqui embaixo Quem vocês acham que é a Vandinha Bom Então é muito difícil Só que eu tenho 4 números Eu tenho 1 O 2 O 3 E o 4 E eu tenho que eliminar alguém Eu acho que eu vou eliminar O número 4 Porque eu aperto de mão dele Foi meio sem graça Então Número 4 É eliminado Vamos lá E Não foi mesmo Você aperto de mão Sem graça Já pegou com o dedo É fazer o que né E agora vamos pro próximo desafio E agora é o mais difícil A Belinha vai ter que descobrir Quem é a Vandinha A partir do desenho Todos os participantes Que ficaram Vão ter que desenhar A Vandinha E a partir desse desenho A Belinha vai descobrir Quem é a Vandinha E quem não é Vamos lá Porque como é assim Eu vou ter que eliminar alguém Só pelo desenho Isso é muito difícil Eu não sei Como eu gostei Vai ser mais difícil Tá Vamos lá Esse aqui é o desenho Do número 1 E eu acho que A Vandinha desenha muito bem Porque eu já desenhei com ela E eu acho que Essa não é a Vandinha Número 2 Esse aqui é mais um estilo De Barbie E é muito estilo Que a Batgirl desenha Porém Não é ela né Mas eu acho que também Não é da Vandinha Porque não é o estilo Que ela desenha Número 3 Gente Gente É mais do estilo Que ela desenha Mas eu não tenho certeza Se é ela Gente Mas eu vou ter que eliminar alguém E aí Belinha Agora que você viu Todos os desenhos Quem você quer eliminar Conta pra gente De novo Eu acho que Eu vou eliminar O número 2 Eu eliminei O número 2 Porque não é o estilo Que a Vandinha desenha Além disso eu tenho certeza Então Número 2 É eliminado Vamos lá É gente A Belinha tá contando muito bem Se vocês querem que a Belinha vença esse desafio Já comenta aí Tenha um bom sorte pra Belinha Próximo desafio E gente Só tem mais duas pessoas Que podem ser a Vandinha O número 1 E o número 3 Quem será que é Finalmente Chegamos ao Último desafio E a Belinha vai ter que descobrir Quem é a Vandinha Adams Pelo Estalo dos dedos Olha que interessante Eu não conseguiria Eu vou dizer de novo Mas a Belinha inteligente Eu tenho certeza que ela vai conseguir Eu não sei Tem que ver o outro Pra saber de quem é quem Não sei não Essa rodada ficou difícil Agora sim Belinha Fala pra gente Quem você acha que é A Vandinha Adams Conta pra gente Gente Eu acho Que é o 3 Sabe por quê? Porque o do 3 Foi mais forte E quando eu fui Abre essa docinha Com a Vandinha Ela fez forte Então Eu acho Que é o número 3 Então Número 1 Eliminado E O 3 É a Vandinha Vamos lá Esse aqui é o número 1 É Belinha Vai lá Número 3 A Vandinha A Vandinha Caramba Você é muito inteligente Como é que você sabia Que era o número 3 Bom O estilo de desenho Me ajudou muito A ver o número 3 Eu acho que também Ela aceitou melhor Estrado Do que eu Bom gente O vídeo não foi esse Como é que se vocês querem Eu acerte outros vilões Né Ia ser bem legal Belinha Eu acho que sim E bom Pra gente fazer a parte 3 Deixem 6 mil likes Eu também vou deixar meu like Pra ajudar aí Então até amanhã Porque aqui no canal da Belinha Tem vídeo novo De 5h45 da tarde E de sábado e domingo Às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho Pra vocês Tchau Olá meus amores Do quem é quem Do canal da Belinha Sejam muito bem vindos A mais um programa de hoje No programa de hoje Eu tô aqui com outra coisa O maior vilão de todos E no final de hoje Ele vai ter que acertar Quem é a verdadeira Bia Entre 6 participantes Mas antes Vamos tirar uma dúvida E de a coisa Você está preparado Para esse Intermega desafio? É claro que sim Eu conheço a Bia muito bem Então vamos ver Se isso é verdade Nós vamos ter várias provas E ele vai ter que eliminar Alguém ao decorrer do vídeo A primeira prova É a prova da voz modificada Ah vai ser beleza Eu conheço a voz da Bia Muito bem Até se tiver totalmente modificada Eu vou acertar essa Vai ser muito fácil Então vamos lá Tia Coisa Eu já tô aqui com os 6 áudios Então pode escutá-la do número 1 Oi Tia Coisa Eu sou a Bia E aí Tia Coisa Fala um pouco sobre o que você achou desse áudio Eu acho Diferente Vamos ouvir os próximos Diferente Ok Número 2 Oi Tia Coisa Eu sou a Bia É mais difícil do que eu pensei Vamos para o próximo Ok Agora vamos para o terceiro Oi Tia Coisa Eu sou a Bia Essa com certeza não é a Bia Vamos lá agora para o quarto Oi Tia Coisa Eu sou a Bia Essa também não é a Bia Agora vamos para o quinto participante Oi Tia Coisa Eu sou a Bia Tá bem difícil Mas no caso eu preciso eliminar uma É isso É mas a gente ainda tem o último O certo participante Ah tá bem Ficou muito legal esse Mas olha só Para começar Eu vou eliminar o áudio 3 O áudio número 3? Isso Então bora lá Já que a coisa Eliminou o número 3 Número 3 Pode vir Pode vir Fica de olho fechado Tá Agora Pode tirar o capuz Ai que susto Por um momento eu pensei que fosse a Bia Mas eu sabia que não era ela É porque Qual que tinha no meu áudio demais Que você me eliminou É eu achei que foi uma entonação Que a Bia nunca usa Não é bom Parece que o It gosta mesmo da Bia Esses aí São os perfumes Que cada uma das nossas participantes Usam Bom Tia Coisa Nessa próxima prova A gente tem aqui vários perfumes Inclusive o perfume da Bia Mas nessa rodada Você não vai ter que eliminar o perfume da Bia E sim o perfume que você acha que não é da Bia E aí Qual o perfume que você elimina? O perfume de número 1 Número 2 Número 4 Número 5 Ou o número 6 Bom Menina Bela Eu acho que vou no número 5 Porque Posso pegar Observe bem este perfume Ele está um pouco familiar Eu acho que seria algo até que A minha própria irmã Penny usaria Mas a Bia Não A Bia não Ok Com isso o número 5 foi eliminado Número 5 pode vir Bom pessoal Essa aqui é a participante de número 5 E Tia Coisa pode virar Posso virar mesmo né Pode tirar o capuz dela Pode vir o olho Tira o capuz Oi Samara Eu não sabia que você estava participando Foi uma Auu Obrigada Samara Pode ir Ai que Belinha Eu fiquei nervoso Agora eu preciso de água Para beber Bom Tia Coisa Nessa próxima rodada Quando a participante escolheu uma comida A participante de número 1 escolheu uma banana A participante de número 2 escolheu uma coxinha A participante de número 4 escolheu um brolo de chocolate E a participante de número 6 escolheu um croissant E nessa rodada você vai ter que escolher quem você acha tipo Ah eu acho que a Bia não escolheria uma banana Então vou ligar ela Tá bem Essa está um pouco difícil Porque por exemplo Eu sei que ela não come carne Eu sei que ela não come carne Mas eu preciso saber Esse croissant está recheado com o que? Você sabe pela Não vou falar Não vai falar? Essa coxinha seria uma coxinha vegana? Não sei Não vai falar Eu não lembro se a Bia gosta de comer banana Eu nunca conversei com ela sobre isso Eu acho que a fruta favorita dela deve ser maçã Ai nem se Não é Qual a fruta favorita da Bia? Não sei Ai Belinha você devia me ajudar Então Tá Eu vou eliminar Eu estou em dúvida entre a coxinha e o bolo de chocolate Porque eu sei que ela não gosta muito de bolo de chocolate Não é verdade Tá Então Eu posso abrir a coxinha? Não Eu vou eliminar a coxinha Tá bom Participante número 2 Você está eliminado Bom meus amores Como vocês estão vendo Essa aqui é a participante número 2 E a coisa pode virar e tirar o capuz dela Eu posso abrir o outro também Olá Olá Ai Tia Coisa Oi Batgirl Eu nunca pensei que ficaria tão feliz Não Não Você está com algum problema querida? Estou bom Eu vou comer a minha coxinha Ai Você tem que me levar ao banho Eu entro Que desagradável Como ousa Bom Pelo visto até agora O It não eliminou a Bia Ou seja Ele realmente conhece muito bem a Bia Agora Tia Coisa Você está preparada para a próxima prova? Estou E a partir de agora você vai me chamar de titio Sou quase seu tio Nada a ver Próxima prova Bom It E a próxima prova é a seguinte Como você sabe que a Bia gosta muito de animais Cada participante que sobrou Vai ter que desenhar um animal para você E você vai ter que eliminar o desenho que você acha que não é a Bia Essa vai ser fácil também Vamos lá Traga os seus desenhos Bom pessoal Para vocês ajudarem o It a Coisa Já comenta aí embaixo quem vocês acham que é a Bia Se é o personagem de número 1 Se é o personagem de número 4 Ou se é o personagem de número 6 Agora vamos para a próxima prova Bom It a Coisa Cada um desenhou os desenhos de um animal Esse aqui é o desenho número 1 Número 4 e número 6 Agora pode olhar e falar qual você acha que não é o desenho da Bia Vamos lá Essa vaca está até engraçadinha Porque ela está quadrada Segura aqui Belinha por favor Esse animal Qual é o lado dele? Espera aí Essa é uma tentativa mal sucedida De fazer a mim mesmo o maior vilão de todos E ainda mais dizendo que está vendendo e com moscas Que desagradável como ousa Olha só A Bia não seria tão indelicada Até o ponto de me chamar de animal E ainda mais que estou com fedorzinho Isso não foi a Bia Ai esse leão está bonitinho Mas esse aqui com certeza não foi a Bia Bom It a Coisa A gente é o capuz do número 4 Eu pensava que você ia gostar do meu desenho Para fechar você Não existe melhor animal do que esse Vocês não concordam? Ai que situação constrangedora Não acha? Eu pensei que você tinha entendido errado Que era para desenhar o maior vilão de todos Não um animal Você acha que eu sou um animal? Ainda mais que estou fedendo É isso mesmo Lady Joker Está tudo bem com você? Ainda bem que eu te eliminei Porque você nunca vai chegar aos pés da Bia Claro E eu nem quero mesmo Até porque Eu sou a melhor vilã de todas Você não passa de um bobão Tchau Eu não sou um bobão Bom Agora só restou Dois participantes O de número 1 E o de número 6 Vamos para a próxima E última prova E bom pessoal Agora O It a Coisa está de olhos vendados E o número 1 está aqui E o número 6 está aqui Os números que sobraram E bom Agora O It a Coisa vai ter que eliminar O número Ou o número 6 pelo beijo Ele vai ter que eliminar quem ele acha que não é a Bia Bom Número 1 Pode tirar o capuz E dar um beijo no It Pode botar o capuz número 1 E agora pode tirar o capuz número 6 E dar um beijo no It Agora pode botar o capuz Bom meninas Podem tirar o capuz E E aí It Quem você elimina? Olha Todas as etapas foram muito fáceis Mas essa está um pouco difícil Devo admitir Pode repetir o beijo de cada um A produção Não Olha It Uma dica Lembre de todos os desafios E vai juntando o que você acha que havia Boa ideia E tira só uma dúvida Número 1 Desenhou a vaquinha Foi Agora ficou fácil Então eu acho Que o beijo Foi do número Qual o número? Não parece que tem aí 1 e 7 Então eu acho que a Bia É o número 6 6? Sim Então tá bom Pode tirar a venda Eu sabia que era aí o It É que eu te conheço muito bem Bia E eu sabia que você nunca faria uma vaca quadrada Mas a vaquinha da Elidia ficou tão bonitinha Mas o seu leão ficou muito mais lindo Obrigada Gosto muito de te ver Melhor você não cantar Porque da última vez que você cantou As janelas que... Você ficou feliz que eu aceitei É legal Eu sabia que você me conhece bem Isso não quer te dizer nada É bom It Parabéns Você realmente conseguiu adivinhar Quem é a sua verdadeira crush É bom gente Pra quem é aí Parabéns It Que o vídeo foi esse? Já comente aí embaixo Se vocês querem a Bia Adivinhando quem é essa coisa Se vocês querem a Enid Adivinhando a Vandinha Por exemplo Seria muito legal E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha Tem vídeo novo todos os dias De segunda a sexta De 5h45 da tarde E sábado e domingo Às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Ah E muito obrigada Por estarem assistindo o meu programa Até aqui Olá meus amores Do canal da Belinha Tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui com a Lady Joker Um beijo Um beijo Um beijo Oi pessoal Tudo bem Olá Tudo bem Meu Pode falar Vai continuar E no vídeo de hoje A Lady Joker Vai ter que provar Hum Conhece seu irmão De verdade É claro que eu conheço Nós somos gêmeos E você vai ter que provar? Exatamente Gente Será que ela vai acertar Quem é o Coringa? Bom Vocês são gêmeos Então as coisas estão fáceis Bom A primeira fase A primeira prova Que você vai ter que fazer é Hum Eliminar alguém Pela batida de palma É o que? Eu tenho que reconhecer o Coringa Só pela Bom Assim Aqui a gente tem vários números Do 1 até o 5 Então Basicamente Você tem 5 opções Para ver de qual jeito Difícil Confesso que já começou Muito difícil E se ele me dá o Coringa Lando de cara Joker Vamos começar a primeira prova Pode passar para o número 1 Tá Vamos lá Então pode Número 1 Onde acabou que foi o ultimado O número 2 Mas Comenta aí O que você achou Sobre a palma Do número 1 Eu achei bem sonoro Eu acho que não foi o Coringa não Ok Vamos saber E agora O número 2 Pode bater palma Pode ter sido o Coringa Pode ter sido o Coringa esse E agora Vamos ver o número 3 Mas comenta aí o que você achou Eu acho que esse pode ser o Coringa O número 3 pode bater Calma Calma Número 3 Obrigada por participar Isso pode ter sido o Coringa para me confundir Ok Então você está em pesquisa entre o número 2 e o número 3 Ai eu não sei Eu não sei Vai continua Tá bom Ok né Então vamos lá Pode bater palma Número 4 Oi Joker O que você acha Sobre o Coringa Pode ir Número 4 Muito obrigada pela sua participação Eu acho que Eu não sei Estou muito em dúvida Estou muito em dúvida Vai somar Número 5 Número 5 Pode Ok Pode bater palma Número 5 Ok Número 5 Pode ir Muito obrigada pela sua participação E agora Vamos voltar para o estúdio Joker Sabia o que eu percebi Velhinha Eu percebi Pessoal de casa Que assim Quando eu falei Que a primeira palma Foi muito sonora Pode não ter sido o Coringa Eu percebi Que todos começaram a fazer igual Um palma bem alto E repetir assim Sabe Para poder me confundir Então você ficou confusa Fiquei muito confusa Mas olha Joker Você vai ter que eliminar o B Ó Você pode eliminar Ou o número 1 Ou o 2 Ou o 3 Ou o 4 Ou o 5 Tá bom É Eu vou eliminar Eu estou muito confusa É bem difícil Esse desafio Gente Eu confesso Esse desafio é muito difícil Tá Eu vou eliminar o 4 O 4 Então pode colocar ele aqui embaixo Número 4 Pode se preparar Para ir para o estúdio Porque a Lady Joker Ele eliminou você E a Lady Joker Quando é que você eliminou o número 4 Ai eu não sei Eu acho que botar o Coringa Como um D Ele ia ser muito na cara Mas é só o número Ai sei lá Não faz pergunta difícil Eu só chutei Eu chutei Tá bom Então o número 4 pode vir E Joker pode virar Mamãe Ai ainda foi que não foi o Coringa Ai você me conhece tanto na filhinha É Mas foi difícil Ah foi Eu fiz tudo Você não me conheceu Mas bate palmas Ai foi tudo por amor Mas acertou Ok Obrigada pela sua participação Tchau Tchau Então vamos para a próxima prova E bom Eu não sei qual você vai achar mais difícil Mas na próxima prova Você vai ter que adivinhar Quem é o Coringa da Letra Nossa Quando foi para o Coringa adivinhar Quem era a Letra Que não foi muito fácil Não foi muito difícil Você vai ter a Letra igual a dele É verdade A gente que a gente não diz Não me olha Vai ser fácil Vai ser fácil Bom Vamos lá Ok Lady Joker Vamos lá Tá Número 1 Vou te mostrar a letra aí pro pessoal Número 2 Interessante Sim Número 3 E número 5 Certo Vamos lá Virar ali pro pessoal ver Todos Assim Pessoal já viu Agora deixa eu ver Eu tenho que analisar aqui direitinho Eu tenho que analisar Eu tenho que analisar Calma Calma Eu achei essas duas letras aqui Muito parecidas Exatamente Por isso que eu botei elas Uma embaixo da outra Nossa Mas essa daqui Deu número 1 Eu acho Que eu já vi Essa letra antes Bela Wendy Essa letra aqui Assim Fim Eu acho que eu já vi Essa letra antes E não foi de Coringa Foi outra pessoa Que escreveu Eu posso estar muito errada E eu tô com medo De estar muito errada Calma Pode Você pode estar muito errada Mas você não pode estar muito certa É Porque também Ao mesmo tempo Ai nossa Isso é muito confuso Essas provas São mais difíceis Não entendi Aí Joga Chegou a hora Que você vai ter Que liga Mais difícil Porque assim O Joker Ele tem uma letra Muito bonita E eu acho Que ele tá Sabe quem também Tem uma letra Muito bonita A Bia E eu acho Que ela tá O Coringa E eu Não temos uma letra Tão bonita assim A não ser que ele Tenha caprichado muito E a letra Que eu achei Mais bonita Foi a do número 2 Então Eu vou descartar O número 2 Ok Então Pode descer ele E vamos chamar O número 2 O Joker Pode virar Ah Era a Arlequina É Ah Eu disse que a sua letra Era bonita Tá vendo A sua letra Que eu achei Mais bonita Então eu sabia Que não era o Coringa Ok O Coringa Muito obrigada Pela participação Pode Ok Então Lady Juca Pode falar Próxima fase Pode Vai ser Pelo abraço Pelo abraço Tá bom Eu tenho para A minha Lady Juca Nesse momento Então vamos lá Ok Então o número 1 Pode abraçar A Lady Juca Tá bom Tá bom Que abraço estranho Pode ir Número 3 Pode ir Pode ir Número 5 E aí Juca Você vai ter que eliminar A primeira rodada Que você vai eliminar Tá É Eu acho que o Coringa Pode ser o número 1 Ou o número 5 Porque o número 1 Eu pensei Foi muito estranho Mas pode ter sido Ele tentando me enganar O número 5 Foi muito forte O que pode ter sido Ele também Todos podem te enganar Mas o número 3 Eu tenho certeza Que é o Juca Eu tenho certeza Absoluta Que é ele Se não for Se não for Eu não vou querer Olhar pra vocês Por uns 5 dias De tanta vergonha Mas o número 3 Ok Então o número 3 O Jogger Pode virar Eu sabia Que era o meu chuchu Eu sei que você Ia conhecer o meu abraço Por isso que eu vi Deixa eu dar um abraço De verdade Agora que eu dei Um assim Foi assim Oi Mas é o seu jeitinho De dar um abraço Na hora eu reconheço E a próxima fase é Hum Ah Muito obrigada Joker Para a nossa participação Pode ir Sim Pode ser Tchau E a próxima fase é Hum E Lady Joker É Cada vez piorando Como assim? Fala De segura De segura De segura De segura Na próxima prova Você vai ter que adivinhar Quem é o Coringa Essa é a última prova Hum E você vai ter que adivinhar Quem é o Coringa Pelo mastigado Vamos lá Vamos lá Lady Joker Está preparada? Não sei Então Número 1 Pode mastigar Muito obrigada Pode ir Então vamos lá Pode mastigar Número 5 Então vamos lá Lady Joker Você vai ter que dizer Quem é o Coringa E você vai ter que eliminar Algum número Restou O número 1 E o número 5 Olha Logo o primeiro e último Olha só Se fosse pela lógica Eu poderia dizer Ué Tá, desculpa Se fosse pela lógica Eu poderia dizer Que é o número 5 Porque na hora do abraço Me abraçou muito forte Na hora do mastigado Foi muito guloso Mas Eu acho Eu acho Que querem me confundir Eu estou com isso Na minha cabeça Porque querem me confundir Pode te confundir Desse jeito Também Pois é Eu estou muito confuso Mas Eu acho Que querem me confundir Então eu vou no 1 Não sei Não sei Tá Elimina primeiro Elimina primeiro Eu não sei Porque assim Pode O 1 e o 5 Eu senti no abraço Que os dois são magrinhos Então pode ser a Bia E pode ser o Coringa Um dos dois E Eu acho que a Bia Ia mastigar bem Bem educadamente E o Coringa Ia ser bem Abacalhado Como o número 5 foi Mas eu acho Que eles estão me confundindo Senão ia ser muito óbvio Ó Quem tem que se confundir Pelos dois Gente Você não está ajudando nada Estou falando a verdade Olha só Eu vou fazer o que a minha intuição De gênero está pedindo Para fazer E eu acho que o Coringa Está me enganando Eu vou eliminar o número 5 E eu vou botar o número 1 Que é o Coringa Nossa Bem tadinha Você colocou Eu achei Não tem problema Pode vir o número 1 E o número 5 Ok Lady Joker Pode virar para trás Pode tirar a máscara Oi 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 Eu estava vendo Não é verdade É Eu acho que é coisa De gêmeos mesmo Sim Temos uma conexão Muito forte E é Eu sabia que você ia tentar Me enganar Sabia É só a cara É um jogo Nem a gente Tive que fazer isso Mas não deu certo E comenta aqui Quem vocês querem Que seja o adivinhado Na próxima vez Então Um beijo E um coraçãozinho Para vocês Tchau Oi amores Continuem assistindo O canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos Porque eles estão muito legais Um beijo E um coraçãozinho Para vocês Tchau Cham Henry 不要 Tchau 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 E Tchau Tchau Tchau